E aí galera, Alexandre Laps aqui, dando pra vocês mais um vídeo para iniciantes, hoje um guia mostrando como pegar todas as ferramentas dos seus palicos, o gato que te acompanha aí durante a sua jornada, tá? Cada vez que você utilizar uma dessas ferramentas durante o combate, elas vão aumentando de nível, aumentando a proeficiência e ganhando aí, né, alguns movimentos, algumas estratégias novas, vocês vão notar durante a jornada que faz uma baita diferença, é bem legal mesmo, tá? Seu gatinho vai ficando cada vez aí mais útil durante o combate. Então, eu espero que vocês gostem, não esquece de deixar sua avaliação no vídeo que é importante pra caramba, se você quiser apoiar o meu canal, dá uma olhadinha na descrição, sempre deixa alguns links entrando lá na Amazon, qualquer um desses links, se você comprar qualquer produto, eles sabem que vocês foram indicados por mim, vocês me ajudam demais, caso queira acompanhar minhas lives lá no Twitch, é só seguir LapsTV. Dados esses recados, então, bora pro vídeo! Começando, então, o nosso vídeo, meus amigos, o que eu recomendo pra vocês? Estamos aqui na Floresta Ancestral Acampamento 17, eu recomendo que, inclusive, vocês liberem todos os acampamentos de todos os mapas, isso ajuda muito, ok? O acampamento 17 fica aqui no topo da floresta, e aqui no mapa vocês vão visualizar os bichanos. Recomendo que marquem com o analógico direito, apertando aí o R3, se os guialumes, então, vão guiá-lo até o gatinho. Aqui da floresta, tem essas marcas aqui, que depois a gente vai voltar pra buscar também, por enquanto, deixa elas ali, ok? Seguiu aqui, ó. Você vai encontrar... O gato, agora, você começa a seguir ele, que ele vai levar você até a toca deles, que fica escondida aqui na Floresta Ancestral. Basicamente, é só seguir agora. Eu vou deixar aí passando o vídeo de fundo, até a gente chegar no esconderijo. Chegando aqui, É só conversar com o gato, ele vai dar pra gente a primeira ferramenta. Ganhamos, então, a gaiola de Mosclarão. Essa gaiola aqui vai ajudar bastante aí na luta contra monstros voadores, tá? Depois ela vai evoluindo também de proficiência. Você vai colocar algumas armadilhas adicionais, né? O seu gatinho vai colocar algumas armadilhas adicionais, que ajudam bastante também. Próxima ferramenta, a gente vem aqui para o Hermosilvagulha. Eu estou aqui especificamente naquela área da missão do Barrote, certo? Que rola a cutscene e tudo mais. Vindo para cá, então, aqui é a área 8. Vocês vão ver aqui o ícone dos protetores no mapa. É só marcar R3. Segue, então, os guialumes. Aqui vai ter uma passagem secreta. É só cair. Isso aqui já vai ajudar também no caminho para você abrir o acampamento, tá? Que tem nessa área aqui. Aqui já tem alguns rabiscos também. A gente vai pegar depois. E aqui você vai encontrar o gatinho. Começando com esse gato, ele vai pedir para você capturar 3 dos felinos que estão espalhados pelo mapa, tá? Então, a gente vai marcar aqui nos locais do mapa e vamos atrás deles, tá? Depois que a gente capturar, a gente volta aqui para ganhar a ferramenta. Olha só. Aqui naquela entradinha ali para a área do Barrote apareceu um. Vamos pular rápido. Peguei o primeiro. Normalmente, quando o gato está por perto, vai aparecer esse ícone verde brilhando, tá? Outra dica aí. Já prepara a rede. A gente vai chegar perto, ó. Para não ter problema. Agora a gente volta no acampamento e conversa com o gatinho novamente. Outra dica é, se você já liberou o acampamento nordeste aqui do 15, você pode utilizar ele como ponto de viagem rápida. Subiu aqui. Já volta até o acampamento dos gatos. Conversa aqui com o gatinho. A gente ganha a próxima ferramenta. Agulha e escudo. Agulha e escudo, basicamente, ele vai servir para que o Palico use um escudo e chame a atenção para ele mesmo. Isso no nível 1. No nível 2, ele já vai usar esse escudo para bater ali no monstro, quando o monstro estiver perto. Principalmente na cabeça do monstro, causando dano atordoante, podendo derrubar o monstro no chão. No nível 3, ele vai colocar um fantoche que vai chamar a atenção do monstro, ganhando uns minutinhos aí para você conseguir bater no monstro livre. Por isso, somente no Rank Mestre na expansão. A próxima ferramenta vem para o acampamento 12, o acampamento nordeste dos Planaltos Coralinos. Ok? Fica aqui no topo, perto de onde você luta com a Legiana. Basicamente. E aqui na frente do acampamento, Você já vai visualizar três íconezinhos aqui embaixo, ó. Tá vendo os gatos? Vamos enfrentá-los aqui. Aê! Ainda... Ó, estão vivos ainda. Achei que ele tinha capotado. Pronto. Com isso agora, meus amigos, Siga os Guialumes. E eles vão nos levar Até o acampamento secreto Da tribo dos gatos aqui dos Planaltos Coralinos. Essa região, inclusive, é muito boa para você farmar minerais, tá? Quando você precisa de minerais que vai juntar os Planaltos Coralinos. Então, caltei. Só nessa caverninha aqui tem vários minerais, não que bom. Chegando aqui, conversa com o gato. Seu gato, na verdade, vai conversar com o felino, né? E, basicamente, ele vai nos dar uma quest opcional Para a gente fazer Quando a gente completar essa quest opcional Caçando dois Tzzi-Tzzi A gente volta aqui para conversar com ele. Então, a gente vai voltar lá para a Aster agora Para pegar essa missão no quadro. Vem aqui no quadro, então Publicar missão opcional Nível 4 Grupes atrapalhadas Pega essa missão A gente vai lá agora e conclui ela Finalizada essa quest A gente já volta automaticamente aqui Para o gatinho dos Planaltos Coralinos Nosso gato vai trocar aquela ideia com ele E ele vai, então, nos dar mais uma ferramenta Então, a gente ganha a Orquestra Coralina Que, basicamente, no nível 1 O Palico vai puxar um chifre Quando ele soprar ali, né? Ele vai dar um boostzinho de defesa Ataque, alguns buffs Resistências de status Isso no nível inicial No nível 2 Ele já vai puxar um tambor, tá? Esse tambor aí Ele vai ficar batendo também Vai dar mais resistência a status também Resistência também a atordoamento Pode fazer algumas armas também Conseguirem ataque crítico, né? Vai ganhar um pouquinho de afinidade Por fim, no nível 3 No Iceborne Ele vai puxar esse gongo Vai acertar 3 vezes Fazendo o monstro recuar, tá? Isso somente quando você jogar A expansão do jogo No Iceborne no Rank Mestre Para a próxima ferramenta A gente vem para o Vale Putrefato Acampamento Sudoeste 1 Ok? Vamos seguindo Aqui para a área de ossos Onde tem alguns Alguns girros Nessa área dos girros Normalmente vai cair O corpo de Legiana Aqui O Modugarum Vai pegar esse corpo E vai levar para o ninho Para ele poder comer Então Espere aqui, ó A gente vai esperar aqui Mais ou menos nessa área Até que um corpo De Legiana Caia por aqui Ok? O corpo da Legiana Caiu aqui agora O corpo da Legiana Acabou de cair Eu fiquei paradinho aqui Só esperando O Modugarum está levando ela Para o ninho Agora a gente vai Para o ninho dele Vamos descer o mapa Até o fim Chegando aqui, ó Ali subindo tem um acampamento Você passa aqui por dentro Ali a gente viu O Modugarum Mas o ninho dele Fica aqui, ó Chegando lá Vocês já vão ver O iconezinho verde Do gatinho Tá vendo? Agora é só seguir o gatinho Onde vai Onde vai Onde vai Aqui meus amigos Basicamente o que você vai fazer Coloca uma carne crua no chão Se esconder E só esperar agora O gato vira atrás Porque ele está querendo comida Agora vamos conversar com eles E assim a gente ganha o Lime Spolio No nível 1 do Lime Spolio O Pallico vai subir no monstro E vai roubar alguns materiais dele No nível 2 Quando avançar Ele já vai jogar a Panda Blade no monstro E basicamente vai dropar Alguns materiais brilhantes no chão Para você pegar E no Master Rank No nível mestre Ele vai montar no monstro Vai dar vários golpes repetidamente Fazendo com que ele solte alguns itens De troca raros Ok? Você pode fazer para troca também Depois que você pegou essas ferramentas Vamos conversar com o pesquisador liniano Ele vai nos dar aí Mais uma quest Câmbio cultural Língua gajalaca Basicamente Com isso a gente vai começar a procurar Algumas pegadas de gajalacas Então aqui No Vale Putrefato Por exemplo A gente pode ir lá na área dos gatinhos Onde a gente entregou a carne Aqui a gente já vai achar Alguns rabiscos gajalacas Um de 10 Um de 10 Dois de 10 Mais um ali na parede Três de 10 Agora partindo do acampamento 1 Logo aqui na frente A gente já consegue mais alguns também Aqui já tem alguns gajalacas Tem um aqui na parede 4 de 10 Na floresta cestral Você vai vir aqui na área 5 Aqui tem uma árvore central Que dá para você ficar dentro dela Se você vier no mapa E filtrar por monstros pequenos Você também encontra gajalacas Pelo mapa Ok? É um indício de que você pode encontrar O sinal deles Pode usar o manto de camuflagem Se eles estiverem perturbando Porque aí A marquinha deles Fica presente, tá? Seu guia lume consegue ver A marquinha deles Então a gente pegou 6 de 10 Agora a gente vai lá para o ninho do ratalos Próximo do ninho do ratalos Lá no acampamento Da área 17 Aqui descendo um pouco depois Do ninho do ratalos Se vocês vão notar no mapa Aqui gajalacas Pode marcar para procurar Visualizando eles ali Você já vai ver a marca deles Aqui na árvore Só pegar Então dessa forma 7 de 10 Primeira coisa Vamos partindo aqui Do acampamento 6 A gente já marca ali no mapa Monstros pequenos gajalacas Descendo aqui Já vamos encontrar na parede ali A marca deles Tá aqui os rabiscos 8 de 10 Agora a gente vem aqui para a área 3 Aqui vocês veem também Gajalacas Identificados no mapa Pega aqui a marquinha na parede Por fim meus amigos A gente vem aqui para o acampamento 12 Dos planaltos coralinos Logo aqui ao lado Vocês já vão ver Os gajalacas Bem, bem tranquilo Segui um pouquinho A frente aqui Já pega Os rabiscos deles Na parede Tá aqui Marcadinho no mapa Aí para vocês Agora vamos voltar lá Para a Astéria E conversar com o cara Feito isso A gente conversa então Com o pesquisador Liniano Completamos então A quest Bom meus amigos Agora A gente vem aqui Para a área 8 Especificamente Aqui vai ter O local que é O acampamento 8 Certo? E tem que ser Na parte da noite Então Visualizando pelo mapa Você vai ver no céu As estrelas E tudo mais E aqui logo ao lado Do acampamento Você vai ver O pesquisador Liniano Conversa com ele Depois de conversar com ele Então a gente vai usar O manto de camuflagem Pode Pode Abaixar Se agacha Vai seguindo Tranquilamente aqui Até a gente chegar Na toca deles Continua descendo Continua descendo Estou usando o manto de camuflagem Para ficar safe Aqui a gente vai entrar Dentro do túnel Depois que entrar nesse túnel Já ativa a cutscene A gente entra De fato Na tribo deles Nosso gatinho Vai conversar Pesquisador Liniano Também E a gente vai ganhar A última ferramenta Cocktail Meow Lutov Dessa forma Meus amigos A gente finaliza Todas as ferramentas Do jogo base A gente tem mais Uma ferramenta Que só ganha Lá no Iceborne Ok Então vou mostrar Para vocês Em um vídeo Separado Já que eu estou Gravando isso aqui No meu novo save Que eu criei Para o meu personagem Aqui Que eu estou Fazendo uma run De Switch Axe Beleza? Então Para você mudar As ferramentas Do gato Você vem No seu quarto Conversa com ele E aqui Vão estar Todas as ferramentas Então mudar Equipamento Do amigato Vem aqui Nesse Nesse slot Então a gente Já tem A rajada De vigorespa Que é A básica Que ele vai Te ajudando A ir curando Basicamente E a última Que a gente pegou Que é o Cocktail Meow Lutov Basicamente No nível 1 Esse gadget Aqui Ele vai Lançar bombas Nos monstros No nível 2 Ele já vai Ter um lançador Blindado Que vai causar Um dano maior Tá? Ele usa o elemento De arma do Pálico Basicamente No nível 2 E no nível 3 Já no Iceborne Ele vai Puxar uma vela romana Atraindo a maior parte Da atenção do monstro Isso é eficaz Aí Também E serve como Um gadget Meio que Anti-aéreo Basicamente Tá? Então Esses são os gadgets Vai testando Aí Vai equipando Depois eu posso fazer Um vídeo separado Pra mostrar Pra vocês na prática Senão o vídeo Fica muito longo Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar Sua avaliação Um comentário Se esse vídeo Te ajudou Se você é novo Fica um convite Pra se inscrever Não deixe de dar Aquele apoio Nas redes sociais Aí Na descrição E lá no Twitch Mas é isso então Vou ficando por aqui Vejo vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Tchau 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 Tchau